Pai, meu querido, não tiveste filhos? A vida foi-se correndo e tu foste... Tenho um afilhado que amo. Tens um afilhado? Tenho 14 anos agora. Pois tenho, já me tinhas falado dele. Ele antes fazia assim, olá padrinho. Agora sei, olá padrinho. Já me tinhas falado dele há uns tempos. É verdade. Como é que tu lhe chamas? Ele se chama José Miguel. Adoro José Miguel. Viu crescer, viu com horas de vida. E tenho uma ternura muito grande por ele. Muito grande, muito grande, muito grande. E têm falado, estão... Sim, ele agora está muito ocupado. Fecha-se no quarto e estuda. Ah, é a adolescência. E está, é, 14 anos e a mãe chamam e não sei o quê. Está numa fase complicada. Mas, às vezes, é estranho dizer isto, às vezes tem muitas saudades dele pequenino. A fazer-lhe referências. Ele tem saudades tuas. Hã? Com licença. Ele tem saudades tuas. Isto o que é? Se nos puder dar a sua voz e nos ler o que é isto a ouvir. Mas, olha, a sua voz, ela continua... Não vou conseguir. Respeito é uma coisa muito bonita. O que é isto? Consegues ler? Queres que eu leia? Queria. Olha, se eu choro... Não, não chora. Nós pegamos. Nós temos aqui uma copa. Olha, prepara um lencinho, se faz a favor. Sim, senhor. Olá, padrinho. Isto é verdade? É verdade. Olá, padrinho. Desculpa não aparecer para te fazer uma surpresa, mas sabes que eu não gosto de aparecer na televisão e sei que vais compreender. Nós estamos juntos há cerca de dois meses, mas falamos ao telefone e lembro-me muito de ti. Temos muitas histórias juntos. Lembras-te das boli-boli na praia? Eram as bolinhas de Berlim que ele se chamava boli-boli. E quando cantávamos a canção... Isto é publicidade. Pingo, doce, venha cá com marcação. E de ser com as minhas regras... E quando te obrigava a jogar? Entravas sempre no jogo com paciência e carinho. Gosto de passar o Natal contigo. É verdade. O Natal é em casa do padrinho. E de ver-te a sorrir quando te chamo de pai, Natal, por teres a barba branca enorme. Ah, agora já tirei. O Natal tem de ser sempre contigo e na tua casa. Não gosto de ver-te sozinho. Aqui há dois anos ele levou o violino e tocou. A ver a partitura, tocou para o padrinho na noite de Natal. Desfis-me, como deves calcular. És o melhor padrinho do mundo e tenho muita sorte em ter-te comigo. És muito meu amigo e gosto muito de ti. Tenho saudades tuas e do teu abraço. Espero que possamos estar juntos muito em breve. Beijinhos. José Miguel Silva. Obrigado, José Miguel. Não, agora fala-me de outra coisa. Fala-me de futebol. Não, porque é bom, porque tens uma folhada que está cheia toda de água. Eu vi este miúdo, tenho muitas. Eu vi-o com horas, eu fui com a minha mãe, minha querida mãe, fui com horas à maternidade de Alfredo da Costa, onde eu também nasci, há bastante mais anos, mas fui vê-lo, fui conhecê-lo. Ele não me ligou nenhuma, deixo-te dizer. Claro, era pequenino. Era pequenino. Estava a saber. Ainda não era batanete, portanto ele não tinha uma imagem do padrinho batanete. Mas, e vi-o crescer, e às vezes tenho saudades de ouvir a vozinha dele, a dizer olá padrinho, que a vozinha é toda colocada aqui. Agora já não. Já é a voz. Então vos erão. Cá em baixo, nos testículos. Olá padrinho. Está a crescer. Maravilhoso. Mas é bom, estar com 14 anos na adolescência, ter saudades do padrinho. É verdade. Às vezes na adolescência olhemos para outras coisas. Eu tento sempre, ou às vezes digo-lhe umas coisas que ele não... Pronto, o padrinho substitui também o pai, muitas vezes. Ele tem pai, não tão presente quanto isso, mas... Oh padrinho, isso é uma seca. E eu digo, bom, calmo já. Oh padrinho, isso é uma seca. E ele não está para levar secas do padrinho. Mas gosta muito do padrinho e tem muitas saudades disso. Fiquei muito contente. Bem, como é que vocês chegaram aqui? Ah, isso depois são outros 500. Oh Maria. Porque ele é tímido, não gosta de televisão, não gosta de nada. Ele veio uma vez à televisão, fez-me uma surpresa com a mãe, e dois dias depois fomos jantar e ele disse, Oh padrinho, quando precisares, se falares comigo, eu sou capaz de ir outra vez falar contigo à televisão. Porquê, querido? As miúdas assim olham mais para mim. Mas agora vê se está na adolescência, está mais... Desta vez foi por carta. Oh Vítor, falar contigo é sempre uma lição. Obrigado. É como falar com a Simón, estou sempre a dizer isto. Obrigado por teres aceito isso. Olha, Tói, parabéns por este vosso espaço. Parabéns Maria. Muito obrigada. Eu já lhe disse ali, nos bastidores, parabéns. És linda e és maravilhosa. Muito obrigada. Não fiques triste, é muito giro, maravilhoso. Muito obrigado por este convite e muito obrigado por este tesouro que eu vou guardar. Guarda contigo. Obrigada, Ana, por ter a visita. Obrigado. Cuida-se, cuida-se, e vou pôr a máscara. Vou ver-te ao Tietchan. Obrigado.